Quer tomar um café com a gente? Eu sou molhada nessa cozinha, mas se você vier, você não vai tomar café, você vai ficar boquiaberta como eu estou, olhando essa cozinha. Que maravilha, hein, Toninho? É uma cozinha que ela tá com cor, tem água placa e branco, com fome que importada, azul, fazendo composê com um marfim. É muito legal. Aqui na Eviline você tem opções. Você trazendo as medidas em uma de nossas lojas, na hora nós vamos fazer um orçamento pra vocês e vamos te dar todas as opções que você pode realmente modular a sua cozinha. Veja que fábrica maravilhosa aqui em São Paulo a Eviline tem. É uma fábrica de ponta pra que ela possa fabricar tudo isso com muito carinho. Essa coisa linda aqui, que você pode conferir em uma das lojas da Eviline. Essa cozinha é aconchegante, gostosa. Olha, pra você que não tem muito espaço, ela é ideal também. Você vê que num espaço pequeno você modula de uma forma muito legal e que fica bem planejadinho, né? É verdade. Agora tem uma outra cozinha aqui, que eu sei que o Toninho vai passar preço também. É uma cozinha super bonita também pra você que procura qualidade aí pra sua casa. E vamos falar um pouquinho dela, Toninho. Essa cozinha é com fórmica, frost, altura de 1,8m, cozinha que vai até o teto. Veja a tranquilidade e a facilidade, Cris. Deixa eu ver. Olha os aramados internos. Olha só que beleza, gente. Olha aqui, ó. Olha. Tudo organizadinho pra... Olha, olha, olha. Veja esse dispenseiro que legal, ó. Mais ainda? Olha. Oh, beleza. Olha, isso é uma maravilha. Isso cria uma felicidade muito grande no dia a dia de uma dona de casa ou de um dono de casa. Você vai passar preço ou não? Essa cozinha vai ser passado o preço, esse L todo, aqui da lava-louça... Vem pra cá, então. ... até a geladeira. Essa cozinha, ela sai 5 parcelinhas fixas de R$ 789,00. Lembrando que é planejado, tragam as mídias na loja, tá? Gente, que maravilha de cozinha. Sem o tampo de granito, sem aramados e sem eletrodomésticos, hein? Segunda às sextas, às 10h22, sábado às 10h20, domingo horário de shopping, casa e imóvel. Aqui, onde tá sendo gravado, no piso superior, loja 21, no piso inferior, lojas 25, 26, o telefone é 211-6383. Shopping, lar-center... Terceiro piso, loja 330, telefone 6222-2829. Casa e companhia... Dentro do Interlar de Canduva, 6722-3188, loja 14 e na fábrica 6944-6089. O que que você tá esperando? Vem! Era triste. Tchau, tchau, tchau.